Quadro Cultura e Arte, Conferência sobre João Paulo II e Workshop na UNAT. Isso hoje no telejornal UERJ Online. Olá, está começando mais um telejornal UERJ Online. Será realizada amanhã, aqui na UERJ, a Conferência João Paulo II, Cartas e Documentos. Mais informações com o nosso repórter Ulisses Valentim. A Conferência João Paulo II, Cartas e Documentos é uma parceria da Pastoral Universitária da UERJ com o CCS Proeper. O tema de abertura será João Paulo II, Personalidade do Século XX, em palestra proferida pelo padre Gilberto Angelosi. João de Deus teve vários momentos marcantes durante seu mandato, como, por exemplo, a tentativa de assassinato pelo turco Aliágica, em 81. Ato que posteriormente foi perdoado pelo próprio Papa. Outra passagem importante foram as visitas internacionais do pontífice, inclusive ao Brasil, que contou com sua ilustre presença em quatro ocasiões. Na última, em 97, o Papa João Paulo II proferiu a seguinte frase memorável. Ele foi muito amado pelas massas e sua morte foi sentida pelos fiéis. Ele foi beatificado em 1º de maio de 2011, em Roma, e seu processo de canonização está sendo discutido pelo Vaticano. As cartas que serão apresentadas são oferecidas a jovens, famílias, artistas e outros. E tem como objetivo principal levar o universo acadêmico à compreensão do mundo em que vivemos. Lembrando que o evento acontecerá das 9h30 às 21h30 na Capela Ecomênica da Universidade. Ulisses Valentim para o telejornal UERJ Online. No quadro Cultura e Arte de hoje, Flor Castilhos falará sobre o Festival do Rio 2011. Confira. A cidade do Rio de Janeiro já tem uma beleza cinematográfica, mas agora vai entrar ainda mais no clima da sétima arte. É que do dia 6 a 18 de outubro, acontece o Festival do Rio, o maior festival de cinema da América Latina. Serão mais de 300 filmes de todos os cantos do mundo, dando a oportunidade de maior destaque para as produções latino-americanas. E, é claro que aqui na TV UERJ você vai ficar por dentro de todos os detalhes desse evento. O Festival do Rio surgiu no ano de 1999, pela fusão de outros dois tradicionais festivais brasileiros, o Rio Cine Festival e a Mostra do Banco Nacional de Cinema. O objetivo era expandir sua magnitude, para que pudesse ter maior projeção em eventos internacionais da área. A ideia deu certo, e hoje, além dos principais vencedores dos festivais de Sundance, Veneza, Berlin e Oscar, é possível assistir a filmes que não entrarão no circuito comercial brasileiro. Neste ano, os 350 filmes serão divididos em 18 mostras. Algumas já são conhecidas, como Premiere Brasil, Expectativa 2011, Gay e Panorama. Mas temos também algumas inovações. As mais recentes produções do cinema italiano podem ser conferidas na Mostra Foco Itália, enquanto na Itinerários Únicos, o enfoque é o processo criativo dos artistas retratados. Já a Midnight ganhou duas mini-midi-monstras, a Midnight Terror e a Midnight Música. Entre as produções mais esperadas estão A Pele que Habito, do genial Pedro Almodóvar, Dark Horse, de Martin Scorsese e Separação, de Todd Solons, filme premiado com o Urso de Berlim 2011. O festival não está disponível em qualquer lugar, mas tem aumentado seu circuito, estendendo seus pontos de exibição em cinemas como Kinoplex Tijuca, Kinoplex Leblon, Kinoplex Fashion Mall, CCBB, Cinemateca do Man, Cine Sesc, Jacarepaguá, Complexo do Alemão e outras salas. Mas não é só de filmes que o público pode desfrutar. No Cine Encontro, é possível entrar em contato direto com quem faz cinema, através de debates e conversas com realizadores e atores dos filmes da Premiere Brasil e convidados internacionais de outras mostras. E atenção! Todas as atividades do Cine Encontro têm entrada gratuita. A programação completa do Festival do Rio ainda não está disponível, mas você pode acompanhar as novidades pelo site ou pela página do festival no Facebook. Te vejo lá! A Oficina da Memória da UNAT completa 20 anos de trabalho. Para comemorar essa data, será realizado um workshop sobre o tema Envelhecer Bem é uma Arte, aprendendo segredos para manter a mente eficaz. No evento, serão apresentados tópicos importantes para manter um bom estilo de vida e otimizar a memória no cotidiano. O workshop será realizado amanhã, dia 28, às 14h30, no Teatro Odilo Costa Filho. E essa foi mais uma edição do Série Jornal UERJ Online. Não deixe de acompanhar nosso Facebook, Twitter e os textos de nossos quadros em nosso blog. Boa noite e até uma próxima conexão! Boa noite e até uma próxima! Boa noite e até uma próxima! Boa noite e até uma próxima!